Teve uma situação que a gente conversou antes aqui, que você investigou sozinho que te deram um golpe. Eu não entendi direito, você recebeu um golpe, você policial, acabou caindo num golpe, e aí você foi atrás do que aconteceu. Como é que foi isso? É, na verdade eu tomo um golpe da instituição Bradesco, né? Eu não tomo o golpe do estereonatário do 7-1, essa história é bem longa. Mas é importante a gente falar dela porque, calma, com certeza tem pessoas que já passaram por esse tipo de situação ou estão passando ainda. O que que acontece? Eu sou cliente do Bradesco desde 2009, quando eu passo a ser vigilante. E essa minha conta eu reaproveito pra polícia, porque na época era Itaú, teve aquela migra, migrou pro Bradesco, né? Eu tenho que ficar com o Bradesco, sou cliente até hoje, inclusive. Mesmo depois desse rombo que eles fizeram comigo. O que que acontece, irmão? Por eu ser cliente lá há muito tempo, eu tive uma relação de consumo muito grande, seguro, consórcio, consignado, e nunca tive problema nenhum, não só com o Bradesco, como nenhuma outra instituição, própria Caixa Econômica. Pra você entender. Pô, antes de eu entrar na polícia, eu já entro com uma casa que foi financiada pela Caixa Econômica, que eu paguei, comprei, quitei, vendi. Depois comprei em outro apartamento, em Santa Cruz, quitei, vendi, papapá. Vendi esses dois e dei entrada no apartamento no Recreio, que não é esse, pela Caixa Econômica. Conclusão, isso há uns 8, 9 anos atrás. Aonde eu quero chegar contigo é o seguinte. Em 2020, eu recebo um valor, uma importância muito grande de ações trabalhistas. E eu passo isso pro meu gerente do Bradesco. E falo assim, cara, como você tem essa preocupação de investir, de guardar um dinheiro, que a gente não sabe o dia de amanhã. Eu falei pra ele, cara, olha só, eu tenho que guardar esse dinheiro, que é um bom dinheiro. Eu não sei o que fazer ainda. E o que que acontece? O meu dinheiro pra receber tava pra sair na Caixa Econômica. Eu mostrei ele ao Alvará. Ele, cara, quando esse dinheiro sair, tu aplica aqui comigo. Aí eu falei, pô, beleza, beleza, beleza. Nesse espaço de tempo, meu dinheiro sai, e aí eu entro em acordo com a minha ex-mulher, na época. E aí a gente tava naquela situação de voltar, de separar, enfim. Mas, independente disso, como ela é uma pessoa, a família é muito confiável, a gente chegou num consenso de fazer o seguinte, pô, você paga a minha parte e a gente compra um outro apartamento maior. Eu falei, pô, beleza, você trata disso pra mim? Eu falei, pô, sem problema, vamos resolver isso aí. Só que eu não precisava do Bradesco pra nada. Por quê? A gente, quando eu falo eu, a gente tinha o dinheiro todo. Eu mesmo, minha mulher, minha esponhada, enfim, todo mundo com score altíssimo. Nunca ninguém teve nenhuma restrição com banco nenhum. A maior prova disso é que antes de eu comprar isso, eu já tinha comprado três lá atrás e nunca fiquei devendo nada. E o que que a gente faz? Mas eu procuro o meu gerente, o William, dentro do Bradesco, exponho a situação, mas já vinha falando com ele sobre o investimento, de aplicar em papel, essas coisas. Eu não entendo nada dessa porra, tá, cara? Eu tenho até preguiça. Você vem sério contigo, eu não sei nada. Aí, conclusão. Ele, cara, aplica comigo. Eu falei, olha, o dinheiro saiu, mas eu não vou aplicar contigo ainda. Por quê? A gente vai comprar um outro apartamento. E como eu já comprei três imóveis pela Caixa Econômica, é bem possível que a Caixa Econômica me dê uma taxa menor, ok? Ele, tudo bem. A gente escolhe o apartamento. Nisso que escolhe o apartamento, o Santander me libera uma taxa, a Caixa me libera uma taxa, o Inter me libera uma taxa, enfim. Mas não era pra finançar o valor todo, não, cara. A gente deu em torno de 700 mil, aproximadamente. Ia financiar 200 e pouquinho. Porra, como que a gente não ia ter crédito? Em qualquer lugar. Até na Lua tu vai ter. Nosso histórico bom pra caramba. Eis que ele chega pra mim e fala assim, Nogueira, você aplica o dinheiro comigo aqui, eu cubro essas taxas de qualquer banco, e tu faz por aqui a aquisição do apartamento. Pô, fechou. Se tu conseguir isso pra mim. Beleza. Nesse inteirinho, o papel começa a rodar no Bradesco, pra compra do apartamento. Só que o Bradesco, ele não faz, não sei se tu sabe, quando tu vai comprar um imóvel pelo Bradesco, não é o Bradesco diretamente que faz, não. Ele terceiriza o serviço pra uma empresa, eu falei, é tipo a coleta da documentação. Na Caixa Econômica não, tu faz direto com a Caixa. Terceirização acontece bastante. É, ela terceiriza esse tipo de serviço. Sendo que ele fala comigo assim, Nogueira, deixa esse dinheiro aplicado, e a gente vai botando o papel pra rodar. Aí eu aplico 10, aplico 20, eu falei, cara, quando finalizar tudo, eu vou ver quanto vai sobrar, e boto mais 50, fico com 80 contas aplicadas ali, 100, só esperando o rendimento. Aí ele, pô, tudo bem, vamos fazer isso. Cara, aí a gente faz isso. Eu compro apartamento, assino a documentação, aplico o dinheiro, né? Depois que eu faço tudo isso, ele vai me chama, olha só, eu já tinha colocado dinheiro todo, já tinha botado 10, 20, ia botar mais 50, eu já tinha acertado com ele pra botar mais 50 nesse tipo de investimento que era dentro do Bradesco. Aí ele falou o seguinte, olha, inclusive, eu vou fazer um atendimento externo tal dia, você toma um café comigo lá que eu vou te apresentar o senhor da empresa. Ele fala isso pra mim. Até aí não tem nada de novidade, porque realmente ele faz esse tipo de atendimento externo, e isso é bem normal, né? Entre gerente do banco. Aí o que que acontece? Ele foi, marcou esse café, me apresentou o senhor da empresa, aonde tem a maior coincidência do planeta, calma, que eu te falo que Deus gosta muito de mim, é o seguinte, eu nunca na minha vida eu ia imaginar que um cara que o gerente estava me apresentando, ele morava no mesmo condomínio que o meu. Coisa de Deus, irmão. E assim, eu sei que é difícil a gente falar isso e acreditar, mas eu tenho isso comprovado documentalmente. Eu sou o primeiro comprador de onde eu moro. Não tem ninguém mais antigo do que ele, eu conheço todo mundo, e esse cara eu não conhecia. Pra você entender, ele só me apresenta pra cunho, tipo, meio que ficar livre da responsabilidade. Ao meu ver, conversando com o advogado, foi isso. Pra tipo assim, se amanhã der merda, ó, eu tiro o meu da reta e jogo no rabo dele. Desculpa o linguagem achula, mas é isso. Aí o que que acontece, irmão? A gente finaliza ali e tal, ele me apresenta o cara, o cara, pô, tu mora onde? Moro no Recreio. Eu falei, pô, moro também, cara. Que lugar? Falei, pô, moro no Pontal. Ele, cara, também moro no Pontal. Trocamos telefone, falei, mesmo, tu mora onde, cara? No Frames. Falei, cara, eu moro lá também, irmão. Resumo da história, irmão. Tu mora lá? Moro. Porra, cara, que coincidência da porra, nunca te vi, cara. Cara, rapaz, eu trabalho muito. Falei, ah, pô, beleza. Aí começou a falar do termo técnico, aí começou a conversar com o Ilha. Falei, o Ilha, tô cheio de coisa pra resolver, eu tenho que ir na minha mãe. Pô, beleza. Trocamos telefone, papapá, papapá, e fui embora. Isso em agosto de 2020. Quando é em dezembro, ele me pede uma chorrasqueira que eu tinha ganho da minha sogra. Por que que eu tô te contando a história? Pra você entender o golpe, como é que foi bem armado. Empresta a minha churrasqueira pra ele, beleza. Ele não me devolve essa churrasqueira, ele demora um tempo. Eu venho de Morro de São Paulo praticamente em fevereiro, acho que dia 9, dia 10, por aí. Quando é dia 12, eu tô na minha mãe, em Santa Cruz, ele me chama no zap. Eu tenho tudo isso no processo, tá? Eu apresentei isso pro Bradesco antes de entrar com uma ação contra o Bradesco. Assim, deixar bem claro, irmão, eu não tinha interesse de estar explanando o Bradesco. Só tô fazendo isso porque eu não tive voz nas outras redes, tá? Resumo. Ele me chama e fala assim, vou entregar a tua churrasqueira. Eu falei, cara, eu tô em Santa Cruz, a hora que eu chegar eu te aviso. Beleza? Ele falou, beleza. Cheguei em casa, tô tomando meu café. Como eu te falei, a minha varanda, tu vai ter oportunidade de lá, tu vai ver. E eu te mostro como é que foi. A minha varanda dá pra rua. É meu primeiro andar, mas é pé direito alto. Mas tudo que você fala aqui embaixo, dá pra ouvir. Eu tô na varanda tomando café, cara. Eu vejo um carro, Jetta, saindo, na contramão, e um cara no meio da rua, alterado, meio que querendo bater nele, xingando, chamando ele de ladrão, que é vagabundo, é bandido, esterionatário. Eu chamo a atenção, desci. Me apresentei pra esse rapaz. Quando eu desço, eu me apresento pra esse rapaz, que eu não vou falar o nome que ele pediu pra não falar, mas ele tem um RO, inclusive, contra esse Patrick, Henrique Gaspar Corrêa, que é o 71. Inclusive, parece até contigo, tem uma barbinha assim. É, nem vem, nem vem. É sério, irmão. É sério, parece contigo. É sério, parece. Depois eu te mostrar a voz. Rapaz, eu desci, me apresentei pro cara, aí eu falei assim, irmão, eu fiquei curioso, eu moro naquele apartamento, eu tenho 80 mil aplicados com esse cara. Ele, o quê? Tu tá maluco, ó, tu tá, ó, fodido. Joga o nome dele na internet aí. Porra, quando eu joguei, minhas pernas gelaram, né, irmão? Joga depois aí, Patrick Henrique Gaspar Corrêa. Puta que pariu, meu irmão. Joga aí pra tu ver. Joga aí o nome dele. Esterionatário Pica. E é bem possível ele aparecer no sul aí, hein? E eu vou te falar a expertise dele, como é que ele... Gaspar Corrêa. Patrick Jus, 13 processos. Não, aí tem muito mais do que isso aí, cara. Depois eu te mostro os que ele tem. Comunicações Limitadas, hein? Eu for roxo. Não, e tem vários outros. Tem vários outros. Eu vou te mostrar uma outra aqui. O golpe de empréstimo consignado da caixa. Aqui. Te mostrar as vítimas dele que eu descobri. Processo criminal. Aqui, ó. Tá, enfim. E aí? Você em casa aí se quiser pesquisar depois. Aí, conclusão, cara. Aí tô lá, né? Curioso, decido. Falei com esse cara. Depois virou até meu chapa ali, né? Porque a gente tava no mesmo problema. Falei, camarada. Simples. Mostrei a ele no meu telefone. Tá vendo aqui? Ele vai entregar uma churrasqueira lá em casa. Aí eu expliquei a história. Cara, quem me apresentou ele foi o gerente. Tá, tá. Ele pegou uma churrasqueira. Ele mora nesse bloco 2. Só que ele é muito grande. É um complexo de blocos muito grande. Então, humanamente, é impossível de saber todo mundo que mora lá. Não tem como mesmo, de fato. Vamos lá que ele vai entregar na churrasqueira. A gente ficou lá em casa, aguardando ele chegar. Levou a churrasqueira pra mim. Quando ele leva a churrasqueira pra mim, aí ele toma um susto, né? Porra, tá a outra vítima. Que amigo dele, essa vítima, que eu não quero que fale o nome dele, era amigo dele de sair pra ir pra festa rave e tal. E ele deu um tombo no cara. Porra, aí eu falei assim, federal, já sei quem você é. O teu problema é com a justiça, não é comigo. Eu só tô puto porque eu entrei nessa furada por conta do Bradesco, por conta do gerente, o William. Porra, aí quando eu falo isso, ele na minha frente, ele me conta que o William recebia 3% por indicação ou por transações que ele fizesse no banco. Aí, ele me diz o seguinte, aí eu começo a desbaratar a parada. Ele me diz que ele abriu 3 contas com o William na minha agência. Aí ele conta a história toda. Ele fala, não, não sou morador do Recreio, vim pra cá há pouco tempo, eu sou nascido e criado na parte do Alaria. A agência é perdão de onde eu morava e tal. Conheci o William lá e a gente começou a fazer negócios. Que negócios são esses? Ele abriu 3 contas pro Patrick gerenciar. Ou seja, ele gerenciava a conta do próprio Patrick, dele mesmo, da mãe, da Sandra Luzia Gaspar e da Daiane, que era a mulher dele. Que a mãe e a mulher dele também sempre tiveram junto. Inclusive, todas as duas fizeram depoimento falso. Uma disse que não me conhecia e a outra me acusou de um monte de coisa e também disse que não me conhecia, que é a Daiane. Foi na Corregedoria falar isso, que eu invadi a casa, que eu fiz, que acontecia. Mas ela falou que eu não me conhecia. Mas enfim, isso é uma outra história. Aí, conclusão, irmão, a gente chega lá, nesse cenário de descobrir tudo, e ele fala assim pra mim, camarada, o William sempre soube de tudo. Inclusive, o William, todo tipo de transação que ele faz comigo no Bradesco, que ele indica um cliente ou faço algum negócio com ele, tipo carro, que eu às vezes dou como garantia, alguma coisa que eu dou como garantia, ele me fecha comigo e eu dou um negócio pra ele. Olha só, vamos lá em casa, porque ele mora lá, ele mora no bloco 2, é um pouquinho distante, mas dá pra tu ir, né? Sai do meu bloco, vai no outro. Vamos lá que eu vou te mostrar que eu tenho condições de pagar e vou te pagar. Pô, irmão, quando eu chego na casa dele, eu vejo uma mesa lotada de papel, livro de como influenciar a mente humana, um monte de cartão, um monte de contrato de casa, de carro, enfim. A gente já sabe que é 7-1, né? Mas eu falei, cara, não é problema meu, eu não tô trabalhando, eu quero reaver meu dinheiro. Não tem nenhum mandado pra ele, então eu estaria prevaricando se tivesse mandado e não prendesse, correto? Não é o caso, então, minha preocupação é meu dinheiro. Ele abre o computador, irmão, realmente. Ele fala lá que tinha valor pra pagar e não tinha como concluir por conta do horário que ele ia fazer taxa de partida de segunda-feira. O 7-1, ele é tão inteligente, esse filha da puta, ele é tão inteligente, irmão. Isso ninguém pode falar. O 7-1 é bicho inteligente. Irmão, ele... Cara, é a coisa mais fácil do planeta. A coisa mais fácil do planeta é tu trocar tiro com vagabundo. Sério. Porque é extintivo. Tu sabe que ele vai te dar tiro e tu vai dar nele. Agora, você trabalhar com um cara inteligente igual esse cara... Irmão, esquece. Tu tem que estudar a mente dele o tempo todo, senão tu vai se fuder. Ele vai te botar num problema, ainda mais se a gente for policial, que tu daqui a pouco vai sair como errado, vai responder uma trozoba desse tamanho, e tu que vai se machucar. E ele ainda vai ficar rindo da tua cara. Porque ele fez isso com todas as outras vítimas que ele lesou. Ele, além de lesar financeiramente, ele bota as vítimas no problema. Porque ele usa o nome das pessoas, as pessoas estão em casa e batem cobrança na casa. E, às vezes, a cobrança vem de uma forma diferente. Você tem que estar entendendo o que eu estou te falando. Irmão, o que acontece? Ele me dá um carro, eu falo assim, toma esse carro como garantia. Eu falo, federal, tu não está entendendo, eu não quero carro, eu quero meu dinheiro, porra. Irmão, a minha boa fé é para te pagar. Eu falo, de quem é esse carro aqui? É meu. Não, mas quem é essa Sandra? Minha mãe, pô. Ela falou, tua mãe? Eu olhei assim, eu olhei nos meus comprovantes e falei, caralho, é mesmo? A agência do Bradesco, conta jurídica, pá, pá, pá. Eu depositei dinheiro nessa conta, cara. Vamos lá que eu vou te apresentar a minha mãe. Fui lá na casa da mãe. Caralho, mano. À noite, eu e esse camarada. Chegou lá, a mãe confirma a situação, irmão. É sério, isso aí vai virar tapa e vira filme, tá, irmão? Inclusive, depois eu até te mostro. Tem um pessoal querendo botar isso para rodar. Cara, e daqui a pouco a gente chega na casa da mãe e a mãe fala assim, puta que pariu, você de novo, cara? Mas a mãe querendo meio que ao mesmo tempo já sabia das sacanagens dele. Aí conta que o carro é dele, pá, 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 beleza. Vou embora para casa, ele deixa o carro comigo. No dia seguinte, nada. No outro dia, nada. Porra, o que que acontece? Bato na porta da casa dele, ele não tá. O que que eu faço? Vou na casa da mãe de novo. Chegou lá na casa da mãe, entro, tomo um café de novo, como eu tomei no primeiro dia. Porra, me diz aí onde ele pode estar e tal. A gente tenta resolver isso. Porra, transfere então um carro para o meu nome. A gente resolve logo isso e eu vendo o carro. Ou a senhora vende o carro. Aí ela chega para mim e me dá uma outra informação que eu não sabia. Que esse carro era quitado, mas o filho deu o carro na mão do Ilha, dentro do banco, como garantia para pegar um aporte do banco. outra transação. Aí ele lesa para o próprio Bradesco, porque ele também começa a atrasar o Bradesco. Só que ele dá uma comissão para o Ilha. Certo? Aí, nesse espaço de tempo, a gente começa a trocar mensagens. Isso aí não tem como. Eu cobrando ele e tal, daqui a pouco eu aperto o Ilha para falar o que está acontecendo. Daqui a pouco o Ilha quer se vitimizar da situação, vai à delegacia, relata tudo o que aconteceu, como a gente se conheceu, que ele me apresentou o cara, e o Ilha começa a se entregar também. Porque eles começam a discutir entre eles e ele começa a printar e não mandar as informações. E em uma dessas informações, o Ilha e ele discutem, e o Patrick Henrique Gaspar Correia, eu nunca vou esquecer esse nome, ele afirma também na mensagem que se o Ilha não liberasse o acesso das contas, que era a conta da Daiane e da mãe, Sandra, que ele ia falar com o gerente, porque ele ajudou muito o Ilha. Você está me entendendo? O Ilha também, por diversas vezes, confirmou que recebia essa situação. Entendeu? Aí, o que eu estou querendo? Onde eu quero chegar contigo? Depois de eu descobrir tudo isso, para a gente não ser muito prolixo, que é muita informação. Isso aí a gente tem que fazer botando, nem gravando, é tomando um chopp, conversando, que tem cada coisa engraçada em cima disso aí. Eu procuro o banco por diversas vezes, com todas as provas. Isso tudo que eu estou te falando, Cauã, eu tenho documentado em ordem cronológica. Inclusive, eu tive tanto trabalho de comprovar a premeditação da parte dele, que eu fiz o seguinte. Eu voltei em 2020, quando, antes de sair o meu dinheiro das minhas ações trabalhistas, que eu tinha em curso, eu peguei um consignado para comprar o carro do meu falecido sogro, com a minha sogra. Pelo telefone mesmo. Isso aí é fácil comprovar. Falei, William, eu estou precisando de X, me libera o dinheiro aí. pô, vou te liberar, mas faz um consórcio para eu garantir a taxa. A mesma história. Certo? Aí eu fiz. Beleza? Pô, passa-se um mês, passa dois, daqui a pouco eu estou vendo um valor descontando na minha conta que não estava previsto. Pego o telefone, William, dá uma olhada na minha conta do Bradesco, que tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada aí. está descontando um valor que não está descontando dois consórcios. O quê? Como assim, irmão? Tu está maluco? Eu não te autorizei porra nenhuma a fazer dois consórcios, porra. Tu está maluco? Eu te autorizei a fazer um, porra. Eu fiz dois aqui para ajudar. Eu falei, porra, fez para ajudar quem, federal? Tu fez para ajudar você. Eu não te autorizei porra nenhuma, não vou desfazer. Não era nem para ter feito, porra. Eu tenho isso em áudio, isso transcrito do que foi falado no áudio e na data. E isso daí eu começo o meu processo assim. Está no processo. Está no meu processo. Aí depois disso, eu encaixo a conversa da minha ação que estava em curso, que não, o meu dinheiro nem que estava no Bradesco, estava na caixa. Ele é tão filha da puta comigo que ele não manda nem botar meu dinheiro no Bradesco, ele manda direto jogar para as contas que ele indicou jurídica, que pertenciam ao Bradesco. Caralho, como é que eu não vou acreditar que a porra é de fato com o Bradesco? Me explica, como é que tu não vai acreditar? se tu fez a compra do apartamento com uma empresa terceirizada e ele fala para mim que é a mesma empresa? Aí eu vou, pego esse comprovante das conversas, que é tudo conversado. Tipo, pô, eu aplico em quê? Isso ele já tinha me dado esse golpe, mas até então eu não tinha pego, eu só peguei isso lá atrás porque eu lembrei dessa situação, porque era muito parecido com o do banco. Eu recuperei minha mensagem que eu já tinha pagado e comecei a colocar em ordem cronológica. Apresentei tudo ao banco que ele tinha costume, era corriqueiro ele fazer isso, apresentei os valores, a conversa sobre investimento, a conversa e a compra do apartamento. Aí depois, não satisfeito, ele me engana de novo. Eu fui descobrir depois pelo advogado. Quando você compra um apartamento, por exemplo, eu sou cliente do Bradesco, você vai te compor renda comigo, teu irmão ou tua prima vai compor renda. Não precisa todo mundo ter conta no mesmo banco, basta eu só ter. Você está entrando só com posição de renda. Ele obrigou a minha ex-cunhada e minha ex-mulher a abrir conta também no Bradesco. Também não precisava. É uma venda casada também. Ableguei isso também para eles. Aí peguei todas as provas das conversas entre os dois, a afirmação dos dois lados que recebiam dinheiro, que eles faziam transações utilizando a imagem do banco, que o Willian fazia transações com ele. Inclusive, o Willian afirma em uma das conversas que tem lá comprovado que ele tinha pego inclusive o dinheiro da tia e feito esse investimento com o cara para ele receber o dinheiro. Cara, procura o banco, Calma, diversas vezes. Eu vou no banco, eu entro em contato com o SAC, vou no gerente do banco geral, irmão, ligo para tudo que é lugar, mando e-mail, eles peguem em procuração pública e isso vai enrolando, vai enrolando ao passo de não ter retorno. Eu vou repetir para você, Calma, eu até 15 dias atrás eu não tinha Instagram, eu não tinha rede social, nem sei mexer nisso, para você ter a ideia. Estão me ajudando a mexer nessa situação. Eu fui dar entrevista em uma das produtoras que foi até com o canal do Gida e eles me orientaram a não só ir nos canais como montar uma rede social e explanar isso para as outras emissoras e isso aí foi uma coisa que eu até conversei com os outros podcasts porque nas emissoras eu não iria conseguir. Foi onde eu te falei numa conversa aqui em off. Eu procurei a Globo, eu fiquei quase 6 horas conversando com uma repórter, não vou falar o nome, eu tenho isso também no meu telefone para nos pôr, a repórter não é o caso e a Globo deu nega, ela não quis nem fazer a matéria. A Record fez a matéria, só que ela fez a matéria pela metade. A repórter viva a casa nova e falou assim, Nogueira, eu vou fazer a matéria, a gente não vai colocar o nome do Bradesco, mas a gente vai falar uma grande instituição financeira, a gente vai mostrar a imagem do gerente, a gente vai mostrar a tua imagem, a gente vai mostrar o teu caso e vai mostrar também a imagem de um outro, de uma das outras vítimas que também foi lesada por ele, que também é militar, que é vizinho dele de olaria, que a gente acabou se conhecendo como? Quando eu vou à casa da mãe na segunda vez, quando eu saio, eu encontro ele, o irmão, indo na casa da mãe para cobrar ele. e o que a gente fez? Trocou o telefone, criou um grupo, ele falou para mim que conhecia mais três, essas três conhecia mais cinco, a gente tem um grupo hoje atualmente de dez pessoas que já teve quase trinta, vou te mostrar aqui. Que é da galera lesada. Vítima dele. Mesmo com a do William, do gerente? Muitas coisas eram muito parecidas, mas por exemplo, o forte dele mesmo é a questão do carro, dele dar carro como garantia, dar um golpe, tirar o carro no teu nome, enfim, ele faz dessa forma. Eu vou te mostrar aqui, vítimas do Patrick. Olha só, para você pensar que a história é minha, está aqui. Isso aqui é tudo vítima dele, que foi muito grande, agora está bem pequenininho. Tudo vítima dele. Meu Deus do céu. Tudo vítima dele. Esse rapaz aqui, deixa eu te mostrar aqui. Esse rapaz aqui, gente boa para caramba. Ele não só deu prejuízo no cara dele de 400 mil, que é o Luz Mário, é um rapaz que virou até amigo nosso depois dessa situação. que ele colocou o Luz Mário numa situação e me colocou também. Como que ele age? Esse Luz Mário tomou um golpe antes de mim, de 400 mil. Nessa situação de ir na casa da mãe, a gente troca a informação, troca a mensagem e cria um grupo. E nessa a gente vai, onde ele está? Onde o Patrick está? Onde o Patrick está? Onde o Patrick está? E aí, um carro que ele tirou no nome do Luz Mário, para você ter uma ideia como é que ele é inteligente. Está vindo, está aí, pava, Petrópolis. O que a gente faz? Eu, ele, mais duas pessoas que ele devia? Vai atrás do Patrick. Olha só como é que ele é inteligente, irmão. Quando a gente chega lá, o carro está na agência. Pinto, a gente tem uma mecânica na oficina. Chama o dono da oficina, a gente, porra, queria falar com o Patrick. esse carro não é do Patrick, não. Esse carro é do fulano de tal. Aí, pô, chama fulano de tal aqui. Fulano de tal diz que o carro é do Ronaldo. Quem é o Ronaldo? Era um contador e amigo do Patrick que fazia transações com ele, certo? Que, inclusive, já tinha conversado com o Luz Mário e que seria o responsável em resolver o problema do carro de tirar o nome do Luz Mário. O Luz Mário não queria o carro no nome dele, porque ele tirou um carro sem autorização do Luz Mário. Olha só que coisa louca. Aí, a gente fala assim, pô, liga pra ele. Ele ligou, o cara atendeu ele na hora, o Patrick Henrique Caspar Correia. A gente falou assim, cara, como é que tu vende um carro? O Luz Mário falou, que tu sabe que o carro não era teu, o carro é meu, pô. Você falou comigo no telefone e eu tenho uma comunicação na delegacia sobre isso. Aí, o que ele faz, meu irmão? Ele, não, não, vou te ajudar, vou te ajudar e anda com a gente a cidade toda pra ver se tinha outras vítimas e tal, pra ver se achava ele, enfim, aquela conversa mole. Quando a gente sai, cara, olha como é que eu te falo que esse país não é sério e eu tenho vontade assim que puder de me aposentar e voltar pra Portugal e Deus quiser morrer lá. Ele, depois dessa situação do Luz Mário ter comunicado o carro à delegacia, ele conseguiu ir numa delegacia da região, ele comunicou, o Luz Mário comunicou que ele é o dono do carro e que o carro estava numa situação assim, censada. Ele conseguiu a delegacia, com essa ocorrência na delegacia, ele procurou um advogado, ele, ah, tu pode olhar isso aí, ele entrou com uma ação solicitando danos morais e materiais em face do Patrick, que é amigo dele, do Luz Mário e meu. É sacanagem do mar, né? Aí eu tô, eu no meu batalhão, chega um ofício pra eu fazer acordo. Desculpa, eu quase mandei a advogada tomar no cu, irmão. Desculpa, mas é isso que eu tenho que falar, desculpa o palavrão, mas é isso mesmo, pô. Pode estar de sacanagem, irmão. Esse cara é um vagabundo, rapaz. É uma pena a gente não estar tratando essa porra junto. Eu ia mostrar tudo que eu tenho aqui pra você, porque é uma vergonha você assumir uma ocorrência dessa, um processo desse. Mas, enfim, onde que eu quero te dizer? Ele orienta as pessoas que estão em volta dele, às vezes, a fazer certas situações que ele quer, como ele fez com a própria mulher dele, com a primeira mulher dele. pra ele tentar se safar e bota a pessoa no problema. A primeira mulher dele, a Bruna Rosa, que ela perdeu casa, perdeu loja, tem o nome todo cagado, e o tio dela tem um milhão e pouco. Eu vou te mandar esse processo na justiça com ele. Um milhão e pouco. Perdeu o carro, perdeu o Rolex 90 mil, tá ali. Uma BM de 300 ou 400 pau. Eu tive uma reunião com a Bruna, porque quando essa coisa começou a evoluir, a Bruna chegou pra mim, a Bruna Rosa, que tá aqui no grupo, que é a primeira esposa dele. Eu tive um contato uma vez só com ela. Esposa do Patrick? Primeira esposa do Patrick, que é vítima dele, tá? Deixar bem claro, essa Bruna Rosa é vítima dele. A Daiane, não. A Daiane, ela participou com ele e ainda mentiu. Eu vou te chegar na Daiane e o que a Daiane fez. A Bruna chegou pra mim e falou, Guilherme, ele vai usar a Daiane, a tua esposa dele, pra fazer o que ele tentou fazer comigo no passado. Ele vai mandar essa Daiane ir à corrigedoria, inventar um monte de coisa tua, pra te empenar e você parar de correr atrás dele e correr atrás do teu prejuízo. Irmão, não é que ela fez isso? Essa mulher dele, a Daiane, foi até a corrigedoria, disse que eu fiz, acontecia, que eu invadi a casa, pá, pá, pá. Deu meus dados todos com tal de policial Nogueira, RG tal, tal, que mora em tal lugar, mas ela falou que nunca me viu. Sabe todos esses dados? Só que ela se fudeu. Sabe por que ela se fudeu? Porque quando eu fui na corrigedoria, eu tinha, inclusive, a minha conversa com ela orientando ela a não continuar com ele. Por quê? Ela ia se arrasar junto com a Bruna aconteceu. Aí mostrei minha conversa com a Bruna, falando, olha, ele vai fazer isso, isso e isso com ela. Ela pegou isso, cara, ela pegou essa situação e ignorou. Ela foi à corrigedoria, disse um monte de mentira a meu respeito e falou que nunca me viu, que nunca conversou comigo, mas sabia todos esses dados. Eu simplesmente cheguei na corrigedoria e falei, mentira, ela não só me conhece, que, inclusive, quando ela foi fazer a mudança da casa dela, quem acompanhou para fazer a mudança fui eu. Por quê? O proprietário do apartamento que eles estavam morando, que o Patrick estava lesando, seu Anderson, mora nos Estados Unidos. Calma. Aí o que aconteceu? Eu tive acesso ao seu Anderson, peguei os dados dele lá no condomínio, falei com ele nos Estados Unidos. Aí a gente começou a bater um papo, papapapapá. Ele, Nogueira, esse cara não está me pagando, me representa aí. Eu falei, cara, mas eu não posso te representar, ele, Nogueira, não tem ninguém. A pessoa mais próxima que eu tenho mora em São Paulo, que é meu advogado. Eu vou fazer uma procuração para você, mando um e-mail para a administradora e está tudo certo. E fez isso. Quando ela for fazer a mudança, a tua acompanha. Tá bom. Peguei isso aqui e levei para a corrigedoria. Então o que eu quero te dizer com tudo isso, para resumir? Ele é um cara articulado, ele é um cara inteligente. Entendeu? Ele é um cara inteligente. Ele te dá a volta, ele te dá o tombo e ele ainda usa o teu nome para te prejudicar. O estelanatário, hoje, a pena é muito baixa, esse cara não fica preso quase. Não fica preso, cara. Não fica preso. E o que me deixa mais triste nisso tudo, o cara, é o seguinte, que essas pessoas que eu tive acesso, de todas elas, quem perdeu menos dinheiro fui eu. Essa Bruna Rosa ficou doente, não pode trabalhar, não pode abrir conta, está depressiva. Pessoas que já foram cobrar ela, como se ela tivesse envolvimento e ela não tem envolvimento com nada, assim como outras vítimas passam por isso. Tem uma vítima agora que inclusive perdeu praticamente a agência de carro porque o cara pegou e entrou na senha dela e tirou um monte de carro, ficou devendo um monte de gente. Conclusão, as pessoas que não tem nada a ver ainda passam a ter problema e de cobranças que não tem nada a ver. O cara é extremamente inteligente, o cara é extremamente articulado, ele induz as pessoas assim como ele fez com o meu gerente. nunca mais vi, nunca mais ouvi falar. E eu quero te falar um negócio, o meu problema não é com ele, o meu problema é com o meu gerente e com o Banco Bradesco porque a gente está falando de uma relação de consumo de anos. A gente está falando de um cara que foi comprar um apartamento, que comprou um apartamento, que até então nunca tinha problema nenhum, que ainda honra com seus compromissos, que paga tudo, está se arrebentando e o Bradesco se mantém inerte, irmão. e vai empurrando essa porra com a barriga. Então entrou na justiça agora. Entrei na justiça. Mas demora, né? É. Se tratando de Brasil... Entrou faz pouco tempo? Ah, cara, acho que foi no passado. Teve uma movimentação agora de 28... Teve mesmo audiência ainda? Não. Eles estavam para ser citados, né? Mas eu acho que entre ser citado e ter apresentado a defesa levam 15 dias, não é isso? São 15 dias? Sei, cara. É, mas acho que alguma coisa nesse sentido. Infeliz foi o que o advogado falou. Mas assim, foi em dia 28 do mês passado, de lá pra cá. Será que vão propor algum acordo? Cara, o certo, eu vou te falar, Calma, pelo meu histórico como cliente, não tinha nem que movimentar o judiciário, cara. Sabe por que que eu vou te falar? O judiciário tem atribuição muito maior do que essa. Tem processos muito mais importantes do que esse. Tá me entendendo? É a estratégia do banco. Às vezes, é a estratégia da instituição, da empresa. É mais fácil levar pro judiciário, demorar, depois faz um acordo, joga a dívida pra frente. É, é isso aí. Essa é a estratégia de várias empresas. Mas aí você cria amorosidade, você prejudica mentalmente as pessoas, financeiramente as pessoas. aí você dá um trabalho desnecessário pro judiciário que, vamos dizer assim, de passagem, tem uma função importante pra caramba e há situações mais graves pra ser resolvida do que essa. Entendeu? Então, assim, a minha grande indignação é justamente essa. Por esse motivo, eu procurei os podcasts da vida e se tiver um podcast na Antártica, na China, eu vou. Eu vou falar do Bradesco o tempo todo até o Bradesco me reparar do meu prejuízo. Se não reparar, eu vou continuar falando. Inclusive, eu comprei um canal. Eu vou porrar o Bradesco todo dia. e eu tenho outras vítimas também do Bradesco que estão nessa mesma situação, em situações diferentes. Tem pessoas que eu vou levar lá, é o sargento até de uma companheira nossa também, que ele, olha só que bizarro, ele já pagou o consignado todo, continuam descontando e ainda botou o nome do cara negativado. Entendeu? E assim, e eles fazem o que querem da forma deles. Entendeu? Eu estou sendo bem sério contigo. É uma falta de respeito muito grande. Eu te afirmo. Eu não tinha vontade de ter rede social, não tinha vontade de ficar famoso, não tinha vontade de ser TikTok, YouTube, nada disso, nada disso, nada disso. Pelo contrário, se eu tiver Instagram 15 dias é muito. Nem sei mexer nisso. Começa por aí. Entendeu? Só tinha o WhatsApp. Só. Só que em virtude do que acontece aqui, a gente sabe o país que a gente vive, um país de merda. A verdade é essa. O país é muito maravilhoso, mas o sistema é tão escroto que se você for bater com o sistema, todo mundo se machuca. A gente não precisa nomear as coisas aqui porque daqui a pouco sobra problema pra gente. Mas é onde eu quero te dizer. De necessário chegar a esse ponto, eu tô fazendo isso por conta da minha insatisfação com o Bradesco e vou fazer até o final, cara. Cara, uma hora vai ser reparado. Uma hora vai dar certo. Nem que demore, mas vai dar. Porra, tem que ser, né, cara? Vai dar, vai dar. Pô, não tem como não dar certo. Tem responsabilidade solidária. Onde fica? Não, vai dar, vai dar sim. Tu tem tudo documentado, pô? Pelo que tu me contou, você tá tudo amarrado. No mínimo, na justiça. Se eles não te procurarem antes, na justiça. Porra, mas cara, ele já tinha que ter me procurado, já tinha que ter um corpo racional. Só quando te procurasse e começava a repercutir. E tem que repercutir, é por isso que eu tô aqui, pô. E conto com a ajuda do pessoal aí, tá? Fechou. É estressante, cara. Pra quem já viu como é que funciona um país de primeiro mundo, eu também já, eu morei pouco tempo mesmo, mas fui na Austrália. Aqui no Brasil, cara, parece que tu pensa que só piora. Só piora. Não melhora, tá ligado? E engraçado, nisso tudo, é que as pessoas falaram, não, mas Portugal tá ruim, você nunca ter ido lá. Eu falei assim, olha só, meu filho, Portugal pode estar péssimo em comparação com o que já foi um dia, mas está mil vezes melhor que o Brasil, pô. Não tô dizendo isso que eu não gosto do Brasil, não, cara. Eu gosto do Brasil, adoro onde eu moro, sou um cara, porra, muito feliz de ter conseguido, né, estar morando onde eu tô. Só que a grande realidade é essa. O país foi feito, infelizmente, pra não dar certo, cara. Entendeu? Uma instituição séria dessa, que ela tem a folha toda do Estado, que ela tem uma responsabilidade grande. Porra, é só olhar o histórico. O cliente tá com a gente há quanto tempo? Desde 2009, porra. Esse cliente já consumiu seguro de casa, consórcio, consignado. O cara tem, a folha de pagamento dele é por aqui. Não, vamos ouvi-lo. Apresenta as provas. Cara, eles não deixam, eles inventam um monte de história, mandam pro saque, aí te dão uma resposta que não tem nada a ver, pra te dizer que deu uma resposta, tá me entendendo? E aí assim, eles vão empurrando com a barriga. E nessa situação, tem pessoas aí que estão sete, seis, oito, nove anos e não dá nada, entendeu? Lá pra frente, isso aí vai voltar, mas eu acho que vai demorar um tempo. Ah, com certeza, vai enquanto demorar, a gente vai falando de Bradesco. Em breve vou estar falando, fazendo uma camisa aí. Bradesco, devolve o meu dinheiro. É o jeito, botar uma bandeira. Vai na frente da urgência lá, uma bandeirinha. Isso aí. É isso aí.